Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a cooperativa Cicred, é meus amigos, chegou a vez da cooperativa Cicred aqui pelo nosso canal. Muitas dúvidas ainda continuam planeando aí sobre o Cicred e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Tem que dar uma paradinha para tomar um cafezinho, né? E aí sim nós vamos falar agora um pouquinho sobre o Cicred. Nós temos vários vídeos comparando o Cicred com outras cooperativas, com outros cartões, qual é o melhor, qual é o menos, qual é o que tem menos vantagem, né? E o Cicred, ele é um ótimo cartão, para quem tem ele, sinta-se privilegiado em ter um cartão ilimitado em salas VIPs. Então, a maior dúvida hoje é o seguinte, no site do Cicred aparece a informação que o Cicred, ele não tem acessos ilimitados para convidados. Então, baseado a esta mensagem, muitos usuários continuam com dúvidas se é verdade ou não que o Cicred tem acesso ilimitado para os seus convidados. Então, eu vou abrir aqui o site onde você vê essa mensagem e onde tem a maior dúvida dos usuários referente a isso, né? Então, vamos lá. Programa de recompensa cartão Cicred, você observa ali que a pontuação do cartão é a cada um dólar, dois pontos para cada cartão, tá? Então, você pode trocar aí para produtos, resgatar produtos domésticos, eletrônicos, itens esportivos para casa, cashback na fatura, e também através do shopping do Cicred, que é o shopping.cicred.com.br, que é onde você troca os produtos do Cicred. E pode transferir também para TudoAzul, Latam e Smiles a cada dólar gasto, dois pontos no Cicred de prêmios, tá? Bem, programa, Mastercard Surpreender, eu vou pular, fatura, também eu vou pular, cartões adicionais, aqui você pode solicitar um cartão adicional para quem você quiser, parentes ou amigos, e eles podem aproveitar todos os benefícios que você tem adicional e utilizar o mesmo limite do titular. Você pode conferir todos os gastos da mesma fatura, então você pode também dar um cartão adicional ilimitado, que eu já vou explicar para vocês como que funciona. Em viagens, aqui sim está o maior problema de quem tem esse cartão. Quem não conhece ou não entende do programa do Lounge aqui, a pessoa entende que esse cartão não é mais ilimitado, e aí eu quero mostrar para vocês que vocês entendam que o cartão do Cicred continua ilimitado em sala VIP para o titular adicionais e convidados, tá? Então vamos entender aqui, eu vou ler para você essa matéria, para você entender bem sobre este cartão. O cartão Cicred Mastercard Black tem serviços e assistência para você fazer sua viagem com segurança e tranquilidade no Mastercard Airport Experience. O que é esse programa? É onde você vai baixar o aplicativo Mastercard Airport, Lounge Key e cadastrar o cartão do Cicred. Portadores do cartão Cicred Mastercard Black tem à disposição gratuitamente mais de mil salas VIP em 120 países pelo aplicativo Mastercard Airport Experience e pelo site da Mastercard Experience. Presta bem atenção. Aí tem um link para você baixar o aplicativo. É possível pesquisar os loans, reservar e agendar visitas, resgatar descontos e benefícios de acordo com a localização e obter maiores informações sobre o programa. Para ter acesso é necessário baixar um novo aplicativo e realizar um cadastro para usufruir deste benefício. Será enviado um SMS ao se cadastrar e apresentar seu cartão para acesso a uma sala VIP. Esse SMS informa uma transação em seu cartão, a qual será realizada em apenas para confirmar sua elegibilidade ao programa. É necessário haver saldo disponível para essa confirmação. Presta bem atenção agora. Agora, associado Cicred tem visitas ilimitadas sala VIP lounge Guarulhos, incluso no Mastercard Airport Experience. O cartão Cicred Mastercard Black permite acesso à sala Mastercard Black de Guarulhos Terminal 3 para portadores do cartão que forem embarcar em voos internacionais do aeroporto. Pronto, a parte kids aqui eu vou pular. Aqui está o maior problema também nessa escrita. Portadores do cartão titular ou adicional e seus dependentes têm direito com até 12 anos. O acesso é gratuito. Acompanhantes limite máximo de 3 pessoas por cartão a R$ 130,00 por pessoa que será cobrado diretamente na fatura do cartão. O cadastro deve ser feito pelo site mastercard.com.br global, o Wi-Fi e se cadastrar. Então, aqui é onde o pessoal se confunde, no caso, com o cartão ilimitado. Bem, o que nós temos aqui? Pelo site, ele não ser muito transparente com as pessoas e as pessoas não entendem, elas acabam não tendo essa noção. Por exemplo, associado ao secretário tem visitas isentas ilimitadas. Então, aqui realmente ele não demonstra nessa parte que os convidados são também ilimitados. E aí, nesse caso aqui, já vem em seguida falando da sala da Mastercard Black do aeroporto de Guarulhos, Terminal 3. E aí também confunde as pessoas que não têm o conhecimento, no caso, desse benefício. Acaba se confundindo, sim, né? Para poder entender se ele é ou não é ilimitado em sala VIP do lounge aqui. E aí, o que eu vou mostrar para vocês? Agora, é o meu aplicativo que mostra para vocês que o cartão é ilimitado e onde, quando você se cadastra, você recebe um e-mail da Mastercard onde ele fala, nesse e-mail que a Mastercard te manda, que o cartão é ilimitado para o titular, adicionais e convidados com visitas ilimitadas. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês que agora, referente ao meu aplicativo do Mastercard Airport, o Danilo está espelhando para vocês na tela, o aplicativo você pode ver que ele já diz que o cartão é ilimitado, as visitas são ilimitadas, né? Então, você vê lá o meu nome e esse símbolo do infinito que mostra que é ilimitado, tá bom? Agora, eu vou mostrar o e-mail onde mostra também que os convidados são ilimitados. Ou seja, você está vendo aí o que você recebe. Seus benefícios Mastercard. Como cliente Mastercard, você tem direito a um número ilimitado de visitas cortesia para vocês, seus convidados, consulte os termos. Então, esse é o e-mail que você cadastra e você recebe. Aí você tem essa imagem, ó, Mastercard Airport Experience fornecido pelo Launch Key. Aí tem os seus benefícios Mastercard. Então, você recebe esse e-mail da Mastercard confirmando que os convidados também são ilimitados, tá? Portanto, você pode confiar nesse cartão. É um cartão ilimitado. Só existe três cartões no Brasil ilimitados 100%. É o titular do cartão com os adicionais e convidados. Do cartão Autos do Banco Brasil, Visa Infinity, Autos do BB. Ele é ilimitado, titular, adicionais e convidados no Dragon Pass e no Launch Key. O Sicred Black Merit ilimitado, titular, adicionais e convidados no Launch Key. E o Sicobi Black Merit ilimitado, titular, adicionais e convidados no Launch Key. A pontuação, dois pontos por cada dólar gasto, 24 meses, a validade dos pontos, transfere para Latam, Azul e Smiles. E você também tem aí um spread de 1% e o dólar comercial praticado pelo cartão do Sicred. E além disso, você tem aí todos os benefícios da bandeira Mastercard Black, como acessos ilimitados também na sala VIP da Mastercard Black 1 e 2 no aeroporto de Guarulhos, podendo levar até três convidados. Caso eles não tenham o cartão Mastercard Black, cada um irá pagar R$130,00. No tocante de acessos ilimitados, sei lá, VIP do Launch Key, é gratuito para todos os usuários do cartão Mastercard Black do Sicred. Anuidade desse cartão R$750,00, dependendo da cooperativa. Para a cooperativa, você pode ter isenção por gastos, investimentos ou por aplicações. Portanto, está aí para vocês o Sicred Mastercard Black, desvendando aqui para vocês tudo sobre esse cartão pelo nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Se você tem um cartão do Sicred Mastercard Black, sinta-se privilegiado em ter um cartão, que hoje ele aparece entre os 20 maiores cartões do Brasil. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai para Tiago Santos, um grande abraço. Cleide Cristina, um grande abraço. Maria Tereza, um grande abraço para você também. Joaquina Rodrigues, um grande abraço para você também. E Flávia Noronha, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Música Legenda Adriana Zanotto